Você consegue eleger um marco desse ano? Porque a gente aqui não consegue. Já estou com saudade. Hoje eu fiz o show pensando que foi a última vez que eu subi no barco. Você conseguiria definir seus fãs em três palavras? Eu gosto de você. Tchau. Alô, Music Studio! Mais uma vez estou aqui na área e, como sempre, por um motivo especial. A gente está no encerramento de uma das turnês mais bem-sucedidas de todos os tempos. É claro que a gente está falando da turnê Pirata do Jão! São Paulo! São Paulo! A gente estava na estreia da turnê. Você lembra, né? Inclusive, essa é uma ótima oportunidade de você maratonar todos os nossos episódios do Music Studio. Aproveita que o ano está acabando, dá essa moral pra gente, assiste aqui no canal da Universal Music tudo o que rolou com a gente esse ano. E agora a gente está aqui em São Paulo pra mostrar pra vocês tudo o que vai rolar no último show da turnê Pirata, desse grande cantor que teve um dos melhores anos da sua vida. O Jão foi eleito homem do ano pela revista GQ e esse título não poderia encaixar melhor nele que realmente viveu diversos marcos em 2022. O show no Lollapalooza foi eleito o melhor pelos leitores do G1. O Jão cantou na final do BBB e esteve nos principais programas de televisão durante todo o ano com seus hits. O show do Rock in Rio foi eleito o melhor do palco Sunset no segundo final de semana do festival. Ele ainda recebeu duas indicações ao Grammy Latino e a música idiota foi uma das mais tocadas em todos os aplicativos de streaming principais rádios do país. Além disso, ele esgotou simplesmente todos os shows em todas as cidades que passou com a turnê Pirata. Foram 500 mil ingressos vendidos. Meio milhão de ingressos vendidos. Vocês têm noção? E é por isso que a gente está aqui, nesse encerramento histórico da turnê Pirata, num show exclusivo para 50 mil pessoas aqui na capital palista. Um verdadeiro presente para os fãs, não é não? E é por isso que se você me amara, eu paro de chamar. Eu acho que é pra mal a minha escola. Ai, ei, 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 ei. Jão cartão, do rique-me atonjão. Jão cartão, do rique-me atonjão. Na traição pela! Agora, de verdade, o último show da Fernanda Pirata. Eu sou o João. Essa é a minha banda incrível. A minha equipe incrível, pra qual é o mesmo mundo. E esses são vocês, a razão de tudo isso aconteceu. Muito, muito obrigado. Não gostarem de mim do jeito que eu sou. Gostou do sim mesmo. Vitória, você chegou aqui que horas? Eu cheguei 4h40 da manhã. É, já fui em muitos shows do João e sempre conseguindo grade, madrugando. Estou chorando porque não vai ter mais. Gente, alguém da produção, por favor, me dá uma credencial só pra me guardar. Já ganhei pizza do João no dia anterior. O João não me deu a baqueta. Fui pra festival, já saí da cidade. Fiz amizade com segurança pra conseguir set list, vimos o João. Quantos shows da Fernanda Pirata você viu? Cinco. Já esperei ele no aeroporto. É incrível sempre. Ele é muito atencioso, ele é perfeito. E sempre entrega um show maravilhoso. Essa turnê vai deixar a saudade, não vai não? Demais, nossa. Foi muito especial pra gente, assim. Vai, muito, muito. Mas o próximo álbum tá chegando. Como ele disse, ano que vem. E eu estarei lá, madrugando, porque sempre vale a pena. O que você acha que vem de 2023 aí, do João? Olha, bastante choro e bastante shows. Hoje fazendo um show de graça aqui, pra ser acessível pra todo mundo. Então é isso. 2023 vai ter choro, vai ter show e vai ter João. Porque é sempre isso que ele traz pra gente, felicidade. Gente, estamos aqui com o homem do ano. O João. Eu, gente. É óbvio, é claro. A gente não pode, João, começar esse papo exclusivo aqui no Music Studio. Sem falar... Exclusivo. Sem comentar o grande ano que você viveu em 2022. Você consegue eleger um marco desse ano? Porque a gente aqui não consegue. Eu acho que hoje. Sinceramente, assim, eu acho que hoje significou o ano todo, sabe? Não que todo o resto foi muito importante. E foi uma construção, mas acho que hoje foi a cereja do bolo, assim. Que eu ainda vou demorar um tempo a processar. A turnê pirata é um marco na sua vida e um marco na música brasileira. Você vendeu 500 mil ingressos, rodou e esgotou shows no país inteiro. Vai deixar saudade, né? Já estou com saudade. Hoje eu fiz o show pensando que foi a última vez que eu subi no barco, foi a última vez que eu fiz os movimentos que o pessoal vai fazer. Foi a última vez que eu pensei que eu ouvi aqueles comandos, aquelas partes da música. Tem músicas que eu provavelmente não vou mais cantar, porque elas fazem parte desse projeto e não vou fazer parte do próximo. Então, foi um show que eu fiquei um pouco saudoso, assim. Eu vou te amar como um indianá, vou te pinturar no quadro, bem do lado da minha casa. Eu espero enquanto você vive. Seus fãs são a coisa mais incrível desse mundo. Cuidado, não fica falando isso deles não, que eles ficam mal acostumados, tá? Ih, mas a galera chega cedo, a galera te acompanha em todo lugar, ela fica aqui no nosso pé também, que a gente gosta. Você conseguiria definir seus fãs em três palavras? Intensos, malucos e perfeitos. Manda mensagem de fim de ano aqui pra gente que segue a Universal, que segue o Jão. Ah, feliz ano novo, compra os meus discos na Music Store, não é mesmo? Tá tudo disponível lá, gente, o musicstore.com. Tá saindo o vinil, o que a gente sabe, box de vinil, comprem todos, comprem merch. E, gente, gastei muito esse final de... Brincadeira. Um beijo pra todos vocês, muito obrigado por me acompanhar esse ano todo. Valeu. Brincadeira. Um beijo pra todos vocês, muito obrigado por me acompanhar esse ano todo. Por isso, eu sou sustentoso. Eu vou te amar como um idiota. Um beijo pra todos vocês, muito obrigado por me acompanhar esse ano todo. Um beijo pra todos vocês, muito obrigado por me acompanhar esse ano todo. Legenda por Sônia Ruberti